Fala, Render People, tudo bom, gente? Eu não sei se já aconteceu com você, mas talvez você tenha baixado aquele arquivo maneiro de 3D, um bloquinho 3D lá no 3D Sky ou no Evermotion, seja lá onde for, e quando você vai colocar na sua cena, está sem as texturas. Ou você vai abrir seu arquivo e aparece aquela mensagem, está faltando todas essas texturas, meu Deus, e agora? Como é que você faz para que o seu arquivo max esteja com todas as texturas em dia? Ou se elas não estão, como você faz para organizar isso de maneira muito rápida e fácil para que seu arquivo, o seu max encontre todas as texturas e coloque bonitinho em cada lugarzinho do seu bloquinho 3D? É isso que eu vou falar hoje, tá, gente? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal para você poder ver o que eu posto aqui semanalmente, que são coisas importantes para quem quer aprender 3D, quem quer fazer renderização, principalmente de arquitetura, todas as manhas, os macetes, os links, os relinks, os scripts e os plugins, a gente vê por aqui nesse canal do YouTube, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos dá-lhe render, vamos ao que interessa. Bom, gente, vamos lá então. A primeira coisa que eu quero começar dizendo é, eu não quero fazer apenas um vídeo onde eu te diga, se você abrir um arquivo e vier sem textura, você clica aqui, clica aqui e está resolvido. Por quê? Eu vou fazer isso também, mas eu quero explicar para você a origem, por que o seu max não está encontrando? Porque assim você vai compreender melhor como resolver, vai ver que é muito fácil, e daí nas próximas situações você vai entender, ele não acha por causa disso, então eu vou resolver o problema na raiz e daí você vai ficar muito mais livre aí, e não, agora o problema é outro, onde eu vou procurar? Então assim fica muito mais fácil você compreender, tá? Vamos lá, gente. O que acontece? Quando a gente tem um arquivo 3D, ele é uma modelagem e quando você cria texturas, você pode criar texturas procedurais, que daí são, por exemplo, só cor, ele não precisa de nenhum mapa, ele não precisa procurar em lugar nenhum, por que é só uma cor, mas às vezes você coloca uma textura mesmo, uma foto de uma madeira, um pedaço de tecido, você já deve ter feito isso várias vezes, e daí esse mapa, essa foto, esse JPEG, ou bitmap, ou TIFF, seja lá o que for, mas com essa imagem, ele vai procurar em algum lugar, e esse lugar é o que o 3D Studio Max não está achando, porque senão ele poderia pegar essa textura, mas ele não está achando, por quê? Porque existe um lugar aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês, que se chama Customize Configure Project Paths, e aqui a gente tem vários caminhos que vem por default do 3D Studio Max, onde ele vai procurar. Então qualquer arquivo que você abra, a primeira coisa que ele vai fazer, vai ser procurar aqui, nesses lugares, se aqui dentro tiver aquela textura que está procurando com o mesmo nome, ele vai carregar, mas se não tiver ali, ele não vai carregar, a menos que esteja no mesmo lugar do arquivo. Então se você tiver uma pasta escrita, vou mostrar para você, está bom. Se você tiver uma pasta Sofá de couro, e aqui nessa pasta Sofá de couro, tem um arquivo Max, e aqui tem todas as texturas junto com esse Max, ele encontra, porque o primeiro lugar que ele procura as texturas é onde? É na mesma pasta onde está o arquivo. Mas acontece que geralmente não é assim que vem, geralmente tem uma outra pasta chamada texturas com as texturas. E daí ele não vai procurar lá dentro, porque ele só vai procurar, isso eu estou falando quando der um merge, depois eu vou explicar a diferença disso para vocês. Quando der um merge, importar um arquivo, ou quando abrir o arquivo. Então quando a gente der um importar um arquivo, um merge, na verdade, ele não vai procurar dentro dessa pasta, ele vai procurar só se estivesse aqui. Mas como não está aqui, ele não acha. E como ele também, essas texturas que você acabou de baixar, não está em lugar nenhum que está aqui, ele não acha. E daí vai acontecer exatamente isso. Vou vir aqui, File, Importar, Merge. Eu vou vir aqui lá no meu download Sofá de couro, e vou abrir esse arquivo, importar ele. É esse cara aqui mesmo que eu quero. Ok. E daí eu trouxe ele para a cena. Quando eu trouxe, porque eu estou fazendo aqui uma cena, e eu preciso importar os objetos para dentro, dar um merge da cena, porque agora eu preciso de um vaso, eu vou lá de novo, e coloco aqui do lado, agora eu preciso de uma mesa de centro. Você não vai sempre abrir um arquivo, você vai começar a criar o arquivo e vai importar coisas aqui dentro. E daí olha só, gente. Poxa, mas está bem diferente do meu sofá, porque está faltando couro, essa textura do tecido. Onde é que está tudo isso? Daí eu vou vir aqui no meu material e vou pegar com a pipeta e vou ver esse material. Que legal, está aqui. Mas está aqui, M&M, tem com as texturas. Vamos ver aqui no Diffuse, que é a cor, o albedo. Eu clico aqui, Bitmap Parameters. Está aqui, tal, tal, tal. Onde é que está? Ele não achou, mas ele sabe o nome pelo menos. Aqui, Shab, Letter, BR, Rustic, sei lá o quê. Como é que eu faço para que ele encontre essas texturas? Você... Primeira coisa, o que já vem com o 3ds Max, você vem aqui, Shift T. Quando você apertar Shift T, vai aparecer essa tela. Você vai dar um refresh aqui e vai aparecer todas as texturas que tem dentro da sua cena, que está aberta agora. E está aqui. Todas as texturas, ele procurou... O caminho original do bloco, quando alguém criou esse bloco, disse que estava dentro de E, Desktop, Moderation Models, não sei o quê. Então, ele ficou... Quando foi criado, ele ficou lá com esse Path registrado. E, obviamente, File Missing, que significa arquivo perdido. Ele não sabe onde é que está, não achou esse arquivo. Então, você pode pegar, vir até aqui, clicar em Path. Posso fazer tudo isso de uma vez também, tá? Path, Set Path. E daí vai aparecer isso aqui. E daí vai vir com aquele Path original. Você clica em 3 pontos, procura onde está as texturas, dá um Use Path e daí ele vai achar. Só que isso aqui não funciona muito direito, porque às vezes você tem uma lista enorme. Ele é lento, ele demora para achar. Às vezes tem um ou outro que ele não acha, mesmo tendo dito a pasta, você tem que selecionar só eles. Você tem que fazer esse negócio que eu acabei de fazer aqui umas 3, 4 vezes. Mas existe um jeito muito mais fácil de fazer isso. E esse jeito é o seguinte. Eu vou abrir aqui o nosso Google. E a gente vai achar um negócio que chama o seguinte, Relink Bitmap. O que é isso, gente? Relink Bitmap. Tem um cara que criou um script. Eu vou entrar aqui. A primeira coisa que eu vou aparecer é essa coisa aqui, Relink Bitmaps. Olha só. Eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo para você já poder baixar isso aqui, tá? Mas vamos lá. O que ele é? Ele é um plugin que vai te ajudar e eu vou te mostrar como fazer isso. Você vai simplesmente clicar e ele vai baixar. Ele já baixou, tá, gente? Ele é muito levinho. Se você vier aqui nos downloads, você vai ver que ele já baixou aqui, Relink Bitmap, tá bom? Como é que a gente faz para funcionar agora isso aqui? A gente vai lá dentro do 3D Studio Max. Isso agora eu vou ensinar a instalar esses scripts. Você só vai precisar fazer isso uma vez na vida e depois não precisa mais fazer, tá, gente? Você vai vir aqui em Script, fácil. Run Script, que é rodar o script. Você vai clicar no Relink Bitmap, vai dar um Open. Vai dizer... Ah, eu posso fazer isso, não sei o que lá. Customize Relink Bitmap, toolbar... Ok, dá-lhe pau. Pronto! Foi feito! Foi muito rápido. E agora o que eu vou fazer? Como é que eu acesso esse cara? A gente precisa criar um íconezinho dele, então para ficar bem facinho eu vou fazer isso aqui agora. Customize. Você vai vir aqui em Customize User Interface, vai abrir isso aqui. Você vai vir em Toolbars, All Commands. Vai estar assim quando você abrir, tá, gente? Quando você abrir, você vai vir aqui em Customize, Customize User Interface. E vai aparecer isso aqui tudo. Daí você quer achar esse cara, Collins, que você acabou de baixar lá. Você vai vir em Categoria e na categoria você vai procurar esse Calling Scripts. Achou! E só existe um script desse Collins, que foi o que você acabou de instalar, Relink Bitmap. E daí você simplesmente arrasta esse cara aqui para dentro, de qualquer lugar da sua barra aqui. Vou colocar aqui dentro, por exemplo. Pronto! Tem aqui, RB, Relink Bitmap. Beleza, gente. Agora como é que funciona o Relink Bitmap? Isso foi como instalar, agora você vai ver como é fácil. Você simplesmente clica nele. E o que ele vai fazer, gente? Eu não vou pular isso aqui porque eu acho importante. Ele vai abrir isso aqui e vai dizer o seguinte, ele é gratuito, tá, gente? Mas se você quiser se sensibilizar com o autor do script que disponibilizou isso aqui de graça, você pode vir aqui, donate e doa lá uns dólares para o cara. Se você não quiser, não puder, só fecha, tá? O que ele fez? Automaticamente ele viu o seguinte, caramba, está faltando tudo isso aqui de texturas. Então fica bem fácil você vir aqui e dar um Browse. Pum! Está lá dentro de Downloads. Sofá de couro. Eu vou selecionar a pasta onde está as minhas texturas. Eu vou dar um Select Folder. Então eu vou dizer que eu quero trocar todos esses paths aqui, ó. E Desktop, Moderation Models, não sei o que é lá, que ele nem existe essa pasta aqui no meu computador, para essa linda e maravilhosa que eu acabei de colocar aqui. Eu dou um Relink, olha só. Relink. Pum! Ele relincou todas as texturas, gente. Então olha só que coisa mais incrível. Está tudo aqui, ó. Todos os materiais que estavam faltando agora estão no nosso objeto. Com Relink Bitmap é muito fácil então utilizar esse Relink para você já resolver esse problema de relincar as texturas, tá? Então é o que eu recomendo. Se você fechar ele, gente, não se preocupa, você criou um ícone aqui, ó. Você nunca mais vai precisar instalar, ele vai estar ali. Agora eu quero mostrar para vocês outra coisa, tá? Se eu der um Reset aqui, ó. E o que acontece quando eu abrir um arquivo, que olha só, está fora da pasta. Porque quando eu abro um arquivo, se tiver subpastas, ele vai procurar, né? Então eu peguei esse sofá de couro, se eu abrisse esse arquivo, ele ia procurar na subpasta e ia achar. Mas eu salvei ele numa outra pasta sem subpastas. O que vai acontecer quando eu abrir esse arquivo? Open file. Vai acontecer o que provavelmente acontece para você algumas vezes também. E daí, de novo, ele já está dizendo aqui, ó, que ele não está achando esse e-desktop, blá, 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 blá. Porque isso aqui, como eu já disse, é o caminho original do arquivo, né? Eu vou dar só um continue, vou dar um relink bitmap, vai abrir. Eu vou vir aqui no browse, vou vir aqui na pasta onde eu sei que está as texturas. Vou dar um select folder, vou dar um relink, pronto. Olha só que bonitinho. De novo encontrou, então mesmo quando dá um open file. Gente, olha só que maneiro, né? Então assim, a gente já tem aí, ó, conseguimos resolver quando a gente dá um merge de um arquivo, resolvemos quando você abre o arquivo e não sabe onde é que está. Agora tem uma outra coisa que é uma dica que eu quero dar para você, que eu considero importante. Eu até criei isso aqui para ficar fácil de você entender. Eu faço uma parada. Vai ocupar muito mais espaço de HD, mas salva a vida. Ainda mais quando você tem mais computadores para trabalhar, para achar essas pastas e tudo, né? O que eu geralmente faço? Quando eu baixo um bloco novo, está aqui, tudo certinho. Aqui é só um exemplo, né? A biblioteca é gigante. E cada vez que eu pego essas texturas, eu vou lá, copio essas texturas e salvo para uma pasta onde eu coloco todas as texturas juntas. Eu até chamei aqui de todas as texturas juntas para ficar bem claro para você. Então o que eu fiz? Eu tenho dois blocos na minha biblioteca. Eu salvei todas as texturas aqui. Por quê? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou reiniciar isso aqui. Daí na configuração do meu 3D Studio Max, isso aqui, gente, é totalmente opcional. Tem gente que vai achar que é ótimo e tem gente que vai achar que não, eu não gosto, porque se eu tiver o mesmo nome de textura e texturas diferentes, vai dar confusão. Então eu tenho todas as minhas texturas com nomes diferentes. Quando eu vou fazer um projeto novo, um projeto da Clínica Odontológica Pascual e tem lá um cimento, eu não vou chamar aquele mapa de cimento. Eu vou chamar de Clínica Odontológica Pascual Cimento 001, porque daí é um nome totalmente diferente e quando eu for abrir aquele arquivo, ele vai achar o arquivo certo. Então tente não usar nomes também genéricos para as coisas, porque realmente você vai ter problema. Mas uma vez que você já tem essa organização desde o começo, olha só, se você vier aqui em Customize, Configure Project Paths, vim aqui em External Files e adicionar um path. Então ele vai procurar em todos esses lugares mais um que você vai já definir para sempre. Você vai vir aqui em Downloads, não é em Downloads, você vai vir na sua pasta onde você escolheu C2.D2. Um HD só para isso, no caso eu tenho um HD só para isso. Texturas juntas. Eu quero usar Use Path. Eu quero que a partir de hoje o meu Max, quando abre qualquer arquivo, procure aqui também. Olha só que legal, eu já copiei as minhas texturas para aquela pasta, daqueles dois blocos. Então eu vou dar um Merge de qualquer arquivo, daqueles dois. Eu vou vir aqui, Downloads. Eu vou vir aqui e abrir o meu sofá de couro, por exemplo. Eu estou dando um Merge. Inclusive eu vou fazer isso naquela pasta que não tem como encontrar, porque não tem nem subpasta. Esse aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu vou abrir, vou dar um Merge. É esse cara aqui mesmo. Olha que legal, ele achou as texturas. Então uma maneira de você nunca precisar achar textura é ter uma pasta com todas as texturas e colocar direto lá no Customize. O que vai acontecer? Esse Path que você adicionar lá no Customize, você pode fazer em todos os computadores do seu escritório. Daí quando você abrir aquele arquivo em qualquer computador do seu escritório, ele vai achar, porque ele vai procurar numa única pasta onde estão todas as texturas que você usa da sua biblioteca. Só que você precisa de espaço em disco e precisa cuidar para não ter texturas com o mesmo nome. Se tiver, você tem que renomear e tudo mais. Mas olha só gente, eu acho que já deu... Inclusive se eu abrir o arquivo, aqui eu dei um Merge, eu vou de novo abrir o arquivo, aquele um que está sozinho aqui, sem subpastas, abrir. Ele também não vai me pedir texturas nenhuma. Não, simples. Por quê? Porque ele está indo lá dentro de Customize, Project Paths, External Fires. Eu adicionei esse cara aqui, ele sempre vai procurar aqui, tá gente? Eu vou até deletar ele aqui agora, porque eu não quero que ele vá procurar lá nesses dois bloquinhos. Gente, e aí? Gostaram desse vídeo? Foi útil? Vai servir para você? Eu quero saber, você já teve problemas com texturas? Ficou fácil? Gostou desse Relink Bitmap? Vai ficar fácil aí para você? Se você gostou desse vídeo, dá o joinha aí e comenta aí que gostou, comenta se você usa o Relink. O que você achou dessa ideia de ter uma pasta só? Você não gostou? Não tem problema, pode falar aí. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer as coisas como eu criei, eu inventei isso, porque para mim resolve muito fácil e eu uso dessa maneira, mas comenta aqui qual o seu outro problema que você tem. Quem sabe eu posso fazer um vídeo para te ajudar sobre esse outro problema que você tenha, tá? Mas comenta nesse vídeo aqui, curte ele e não se inscreve, não se inscreve de se esquecer no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Um abraço e dá-lhe render! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí